Fala pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces e hoje a gente está aqui com um projetinho de 5 toneladas por mês estou fazendo uma visitinha especial para o nosso cliente aqui é um sisteminha de biofiltragem em tanque elevado, super intensivo para 5 toneladas, até no máximo 5,5 toneladas por mês em sistema bifásico e a gente vai fazer um videozinho para o Youtube explicando a diferença de um sistema monofásico para um sistema bifásico então você que gosta de informação de qualidade com projetistas que realmente são formados no ramo no caso eu sou zootecnista, temos engenheiros de agricultura uma equipe profissional com quase 10 anos de mercado que nós somos os fabricantes, importadores e exportadores com projetos no mundo inteiro segue a Brasil Pieces no Youtube, Instagram, Facebook para ter uma qualidade top padrão exportação com projetos em Angola, Suriname, Bolívia, Paraguai, Uruguai então estamos presentes em vários países do mundo e aí Tchau. Bem galera, a gente já está aqui nos tanques, tanques da linha Titã, fabricados pela nossa empresa, compressores radiais, mangueiras porosas, sistema de biofiltragem, então vamos lá, o que seria um sistema monofásico ou bifásico de produção mensal? Uma coisa importante quando vocês estão iniciando no ramo de criação de peixe, camarão e tudo mais, é você saber a espécie que você quer criar, de quanto e quanto tempo você quer retirar o peixe e o quanto você quer investir, para a gente conseguir selecionar qual é o melhor sistema de criação para vocês. Geralmente, na nossa empresa, aqui no Brasil, as pessoas têm a mania de querer uma renda mensal, para planejamento mensal, é costume de brasileiro. Então, como que funciona? Um sistema mensal, você pode, por exemplo, esse sistema aqui é um sistema bifásico, mas eu vou começar a explicar o sistema monofásico, porque é mais simples. Um sistema, no caso da produção de tilápia, aqui no Brasil, se demora, geralmente, seis meses para você fazer uma retirada de uma tilápia com 850 gramas. Então, vamos supor, como que você vai fazer a conta? Então, se demora seis meses para eu tirar a tilápia, eu preciso ter, no mínimo, seis tanques. Então, aqui é um tanque de 121 mil litros, eu precisaria ter seis tanques de 121. Então, seria um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto tanque, o pessoal está montando ainda, tá? Então, o que que acontece? Você, no mês 1, colocaria o peixe aqui no tanque 1. No mês 2, você colocaria o peixe de uma grama, aqui o alevininho no meu tanque 2. Mês 3, no tanque 3. Mês 4, no tanque 4. Mês 5, no tanque 5. Mês 6, no tanque 6. Aí, no início do mês 7, você despescaria, você venderia, tiraria o peixe do tanque para fazer a venda. Super simples. Qual que é a grande vantagem desse tipo de sistema? É que você não mexe no peixe. Manejo, facilidade de manejo, menos funcionário, tudo mais. Qual que é a grande desvantagem? Você gasta mais no seu investimento inicial. Então, é muito mais caro você ter um tanque de 121, 6 tanques de 121 mil litros, do que no caso do bifásico. São dois tanquinhos aqui, pequenos. Então, você teria que ter sistema de filtragem maior, tanques maiores, mais espaço. Você teria que ter toda a parte de compressores maiores, gasto de energia maior, tudo maior, certo? Você só ganharia no manejo, tá? Aí, quando você já parte para um sistema bifásico, como que funciona o sistema bifásico? Você tem dois berçários e quatro engordas, no caso da tilápia, para você retirar mensal, né? Então, isso para uma região, em média, com despesca de 6 meses. Se sua região é muito fria, aí você precisaria ter mais um tanque de engorda, tá? Aí, como que funcionaria? Você colocaria o peixe de uma grama aqui no berçário número 1, depois, no outro mês, mês 2, peixe de uma grama no berçário número 2. No mês 3, o que você faz? Tira esse peixe aqui, que já vai estar com média de 50 gramas ou 80 gramas, se sua temperatura for bem quente. Você tira daqui, joga para a engorda número 1 e repõe o peixinho aqui com uma grama, certo? No mês 4, você tira do berçário 2, joga no tanque número 4 aqui, certo? Na engorda 2 ou tanque 4 e repõe o peixinho aqui com uma grama. Aí, no mês 5, você tira daqui, joga nesse tanquinho aqui, repõe aqui no berçário. E no mês 6, você tira daqui, joga no tanque 6, que está montando ainda, e repõe aqui no berçário. Então, qual que é a grande vantagem? Eu vou lá para a sombra, gente, porque senão o celular vai ferver, tá? Muito, muito quente hoje. Então, o que acontece? Quando você tem um sistema bifásico, a grande vantagem é economia, certo? Para vocês terem noção, no caso dos projetos da Brasil Peixes, né? Aqui você tem tanques de 20 mil litros e que vão ser o berçário dos tanques de 121 mil litros, certo? Então, você já tem uma grande economia aqui. E o mais legal de tudo, que eu sempre recomendo para os clientes que são iniciantes, em vez de você comprar o projeto todo, compra só o berçáriozinho para você fazer o teste, ver se você se adapta à rotina, ver se vai dar certo, questão de você organizar fornecedores, venda, funcionário, né? Aqui é muito difícil arranjar uma equipe boa. Se você for errar, erra em pequena escala, dá para você pegar o manejo legal. A Brasil Peixes, nós já estamos há 10 anos no mercado, a gente não tem pressa de vender para vocês, igual outras empresas aí que vendem projetos gigantes para vocês e o projeto dá errado, vocês quebram a cara, tudo mais, não dão suporte, né? Então, você economiza no berçário, economiza no dinheiro, né? Você tem um investimento menor, você economiza espaço, certo? E desvantagem, você... Ah, perdão, economiza energia também. A única desvantagem é a seguinte, que você vai... Quando você passa o peixe daqui para cá, você tem que fazer uma seleção. Então, isso aí dá um trabalhinho bom. Então, você vai ter mais gasto de tempo, né? Por exemplo, um funcionário, no máximo dois, cuidam de um projeto desse de 5 toneladas mês. Então, ou você vai ter que ter dois funcionários, ou se você tiver um funcionário, você vai ter que ajudar ele no dia de fazer a transferência. Outra vantagem, tá? Apesar da transferência dar trabalho, quando você faz a transferência, você seleciona o seu peixe. Então, aquele peixe que a gente chama de rabeira, que ele cresce bem pouquinho, que ele não tem genética para engorda, você já descarta ele. Então, isso faz uma grande economia na ração. Então, você economiza na ração, certo? Outra vantagem bem legal é o seguinte, que quando você faz essa seleção, você tem um peixe mais padronizado. E uma vantagem geral de tanques de lona é que ele não dá o off flavor, que é aquele gosto de barro. Então, é impossível você ter gosto de barro num projeto bem dimensionadinho, bem feitinho, tá bom? Então, gente, é isso aí, né? É legal que vocês estão vendo um sisteminha bem feitinho aqui, aqui já é a sala de ração, o empresário vai morar aqui. Uma coisa bem importante é você residir na propriedade, ficar de olho, cuidar bem do seu peixe, porque quando deixa na mão só dos funcionários, pode dar problema, entendeu? A gente já tem vários casos de investidores que não conseguiram organizar a equipe, beleza? Então, fica a dica aí. Vocês precisando de uma empresa com 10 anos de experiência, montando projetos no mundo inteiro, Suriname, Bolívia, Paraguai, Angola, Gana, Brasil, a gente tem muito, a gente nem conta mais, né? Que faz o sistema completo pra você, desde o treinamento, venda de equipamentos, financiamento, entrega, consultoria pós-venda, acompanhamento, né? Todos os nossos clientes a gente acompanha eles durante o ciclo todo, há quantos anos vocês quiserem acompanhamento de graça, tá? Só que vai na nossa rotina, porque a gente tem muito cliente, beleza? Então, conta com a Brasil Peaces. Eu sou o Rafael Forest, trabalho com a Brasil Peaces, trabalho com os melhores. Eu sou o Rafael Forest, trabalho com os melhores.